Olá crianças, como é bom estar aqui com vocês para mais um momento de administração, para mais um momento da palavra do Senhor. E hoje crianças, eu trouxe um versículo que se encontra na Bíblia, que é o nosso maior tesouro. Está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 27, que nos diz assim crianças, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E olha só crianças, hoje nós vamos então falar sobre a criação, a mais perfeita criação de Deus. Como vocês sabem, Deus criou o mundo em seis dias, e no sétimo ele descansou. No primeiro dia ele fez separação entre o dia e a noite, né? A escuridão e a claridade. Ele separou as águas, os luminários, né? As nuvens. No terceiro dia, Deus fez a natureza, tudo que é verde. Olha, crianças. No quarto dia, ele fez as estrelas no céu, a lua, o sol. No quinto dia, as aves no céu, os animais marinhos, animais aquáticos lá no fundo do mar. No sexto dia, Deus criou todas as outras espécies de animais e fez também crianças. Ah, o primeiro homem e a primeira mulher. E no sétimo dia, Deus descansou, ficou ali contemplando toda a sua criação. E viu Deus que era bom. Mas quando Deus, crianças, criou o primeiro homem e a primeira mulher, ele disse que era muito, mas muito, mas muito bom. Sabe por que, crianças? Porque Deus nunca erra. O nosso Deus nunca erra. Deus, crianças, ele fez Adão no barro. Sabia disso? Já brincou de barro? Então, Deus pegou um barro e foi ali desenhando Adão com todo carinho, com todo amor. Deus fez Adão, a sua imagem, a sua semelhança, fez Adão parecido com ele. Ai, que não é só que lindo, crianças. E Deus soprou o fôlego de vida ali em Adão. E viu Deus que Adão estava sozinho, porque todos os animais tinham uma companheira, mas Adão não tinha. Deus então fez Adão dormir um som bem profundo. E quando Adão estava dormindo, Deus tirou um pedaço da sua costela, uma patiozinha do seu corpo e criou Eva. Ai, crianças, essa criação de Deus foi a mais linda. Sabe por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Sabia, crianças, que você é a imagem e semelhança de Deus? Isso mesmo. Você, menino, é imagem e semelhança de Deus. Você, menina, é a imagem e semelhança de Deus. E Deus, crianças, ele nunca erra. Deus não erra, Deus não falha. Deus, ele é perfeito. E ele fez você menino com um propósito, com uma missão. Fez você menina com um propósito e com uma missão. Sabe, crianças, antes mesmo de vocês nascerem, Deus já tinha um plano para cada um de vocês. E nós, crianças, devemos nos amar do jeitinho que nós somos. Independente da nossa cor de pele, do nosso cabelo, do nosso tamanho, cor dos nossos olhos. Deus não olha isso, crianças. Deus olha o nosso coração. A Bíblia nos conta muitas histórias de muitas crianças, de meninos, de meninas, que cumpriram o seu papel aqui na Terra. E você também, crianças, tem um lindo papel, uma linda missão para cumprir aqui na Terra. E Deus ama você, menino e menina. Vocês são filhos e filhas amados de Jesus. Amém, crianças? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam entender que você é um menino de acordo com o coração de Deus. E você é uma menina de acordo com o coração de Deus. Deus te fez com o único objetivo de o louvar, de o adorar, do jeitinho que você é. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima história. E se vocês ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe aqui o seu like, ative o sininho e compartilhe essa história com todos os seus amigos. E se inscreva no canal.